Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês em fazer lá a vistoria no apartamento, tá? Então ele já tá prontinho e eu quero pedir pra vocês não se esquecer de deixar o like que é super importante e não se esquecer de se inscrever também que é muito importante. Já faz isso agora, se não chega no final do vídeo vocês esquecem, tá? Então vamos lá, confira tudinho comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.